O coração do hambúrguer da morte Aaaaaaaaaah Tem truth my face! Fail too much for the soul! Tem truth your face! A listen to me out Think it does! Böh, são que eu acho que não vou ficar pra fazer um terceiro mundo Vou se fuder! Sem para o poder, exercer o vêm na mão, a porta Serão muito granitã, importa que importa Isto será assim? Fogo da fazende! Eu sou que essa porta é para o Brasil que bose! Parabéns! Tem para o poder, pega muito fora Mais o nome é cumprir Vem para dentro, vem para dentro, vem para dentro Vem para dentro, vem para dentro Vem para dentro, vem para dentro Viu, puxei de 100% na palma e Ha, ha, ha